É impossível me chatear contigo ao ponto de nunca mais Eu querer olhar para a tua cara Eu sou complicado mesmo, mas nada consegue me fazer Te esquecer, nem adianta Eu à minha atrás tenho várias, tenho tantas Tentei sei lá, até nem dá para contar Mas calma É que por ti eu todas elas ignoro É que mesmo com todas elas não te troco É que só tu me tens, só contigo não importa Eu só te tenho a dia do meu mundo todo Por isso é que eu me rendo sempre quando há discussões Que quando eu me chateio acabo a mandar corações Por isso é que eu não deixo os problemas serem maiores E que eu não quero e nem posso te ter luz Por isso é que feliz de verdade só tu me pões Por isso é que controlas tanto as minhas emoções Por isso é que estou sempre a te dar provas de amor Uma delas é que eu aguento sempre pelos dois Que tu pra mim é tudo Pra mim é tudo Tu pra mim é tudo Tu pra mim é tudo Mas só quero dizer que és o meu amor E que eu por ti faço qualquer coisa Eu sei que às vezes sou muito chato e tal E por tudo e por nada tu não tem confusão Que sou realmente orgulhoso Mas contigo também não sei se é normal Eu vou guardar sempre tudo o que é nosso Lembranças e memórias um com o outro Mesmo com os seus saltos e baixos A nossa relação sempre foi forte Eu mesmo não consigo não estar ao teu lado O teu carinho é que me põe mais calmo Eu às vezes fujo e me afasto Mas demoro muito e volto logo rápido Porque tu és a minha bem E faço questão todo mundo saiba que é só tu e mais ninguém Que nada nem ninguém nos separa Só liguei pra dizer que eu te amo Que eu amo tudo aquilo que nós passamos Pra te pedir desculpa por todos os danos E pra dois ver se deixa com o coração magoado Eu não sei se vamos ficar juntos pra sempre Assim se depender de mim nós vamos Ainda temos momentos pela frente Ainda nem me estará cansando Sei que já houve promessas que eu não cumpri Sei que já algumas coisas feias te disse Mas fica a saber que tem agora pra frente Vou tentar que tudo seja igual a ti Tu pra mim é tudo Pra mim é tudo A razão O meu mundo O meu mundo O meu mundo Pra mim é tudo A razão O meu mundo O meu mundo O meu mundo Alguém que consiga partilhar tudo Alguém que se importe comigo Alguém que não me decepcione E tu E tu Não podia ser melhor quanto a isso Amor Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais